Boa tarde, mas boa noite já, né? Eu vou falar em pé, tá, gente? Sou baixinha, para todo mundo poder me enxergar. Já fui apresentada, eu sou a Marcela, sou do Movimento Mulheres em Luta e também da Executiva Nacional da CSP Contas. Não foi uma tarefa fácil tratar do tema que está colocado aqui na mesa. Entre Rosa Luxemburgo e Marielle Franco tem só 100 anos de luta das mulheres aí para a gente tentar tratar aqui. Mas eu vou tentar fazer jus à memória dessas duas mulheres lutadoras e de grande referência para a luta das revolucionárias. Vou começar falando um pouco de Rosa Luxemburgo, que viveu num período de grande pertencência também da luta de mulheres. Tanto Rosa quanto Marielle têm algumas coisas em comum. Uma delas é que viveram momentos em que as mulheres estavam em assenso das suas lutas pelos direitos mais alimentares, pelos direitos democráticos dentro da sociedade. E a Rosa Luxemburgo, como uma grande dirigente do Partido Social Democrático alemão, ela ousou, inclusive, dentro do próprio partido, se colocar, não na tarefa de mulheres, mas se ousou discutir dentro do partido temas gerais que eram vistos como temas de homens. Uma das grandes discussões com a Rosa era de querer colocá-la para discutir como organizar as mulheres. Porque ela questionava várias pautas dentro do partido, questionava algumas posições políticas e os companheiros diziam, ó, vai organizar as mulheres, tem uma luta aí. E ela dizia, é muito importante organizar as mulheres, eu acho que nós temos que trazer mulheres, mas eu quero me dar o direito de discutir outros temas, eu quero opinar sobre tudo o quanto são as políticas do meu partido. E eu acho que essa é uma ousadia importante, porque nós mulheres somos capazes de tratar de todos os temas. A nossa presença no movimento sindical, nos partidos, é uma presença política, não é uma presença de floreamento, de decorativo, organizativo. Não, nós estamos nesse espaço que nós entendemos como espaço nosso, o espaço necessário para debater, para opinar e para construir. E a Rosa deu esse exemplo para a gente. Mas ao lado dela tinha uma outra companheira que, de maneira tão importante, se dedicou a organizar as mulheres, que foi Clara Zetsky. Clara Zetsky era responsável pelo trabalho de mulheres no partido alemão e reuniu uma centena de milhares de mulheres operárias no partido. Inclusive, frente à principal luta que se deu naquele período, que foi a luta pelo sufragio universal, pelo voto, foi Clara, junto, obviamente, com o apoio das outras companheiras do partido, que travou uma batalha para organizar as mulheres operárias separadas das mulheres burguesas. Porque Clara Zetsky dizia de maneira categórica, aqui há dois interesses distintos pela mesma pauta. Nós vamos juntos lutar pelo voto universal das mulheres, sim. Mas entender que, para as mulheres burguesas, essa luta significa ter o direito, tanto quanto os homens da sua classe, de explorar as mulheres trabalhadoras. As mulheres burguesas, na luta pelo sufragio universal, queriam ter direito à propriedade, queriam ter o direito a ser dona da empresa, ser dona da fábrica, queriam ter o direito de decidir com quem se casar, porque, naquela época, o casamento era uma negociada de acordos para ver onde ia ficar as fortunas, e as mulheres burguesas queriam decidir o que fazer com a sua fortuna, como explorar as mulheres e os homens da classe trabalhadora. E Clara Zetsky dizia, a luta das mulheres trabalhadoras pelo sufragio universal é um meio para garantir o nosso direito político. Não parem no voto universal, dentro da democracia burguesa, mas vai para além, para construir uma sociedade em que homens e mulheres trabalhadoras possam governar. E esse momento de efervescência nessa luta das mulheres pelo sufragio universal, ele, obviamente, não se dá de maneira isolada. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente chegar depois, nos dias de hoje. Aquela luta que as mulheres trabalhavam se dava porque a classe trabalhadora de conjunto estava em efervescência. Era um período de grandes mobilizações por direitos trabalhistas, pelas condições de trabalho. Em 17, acontece a Revolução Russa, que oportunamente tem início em fevereiro com a mobilização de mulheres, que no nosso calendário é exatamente o 8 de março. Foi nesse período que as greves de mulheres operárias dão um tom para se ter um dia que marca internacionalmente a luta de mulheres e que em 1910 vai apontar o 8 de março pelo Congresso de Mulheres Socialistas. Então, é nesse contexto que acontece essa grande efervescência de lutas e de mobilizações das mulheres pelos direitos democráticos naquele momento, tendo muito clara a necessidade de que, ao se lutar em conjunto por uma pauta democrática, com mulheres trabalhadoras e mulheres burguesas, os seus objetivos eram muito distintos e, nesse sentido, precisava ficar bem clara essa delimitação. E, parte desse processo, Rosa, em 19, é assassinada com o apoio, inclusive, com as denúncias e contribuição do próprio Partido Social Democrata Alemão por se colocar contra as políticas daquele partido. E, de lá, até que a gente chegue em Marielle, as mulheres se levantaram muitas vezes mais. Se levantaram em vários momentos de lutas e mobilizações da classe trabalhadora para deixarem evidências desigualdades que a gente ainda enfrentava e enfrenta na sociedade. Conquistamos muita coisa de lá para cá. Com luta, com mobilização, nós fomos arrancando algumas pautas mínimas dentro da sociedade capitalista. Mas, ao chegar em Marielle, uma mulher negra, lésbica, da periferia, que ousou atuar numa pauta extremamente complexa, que é de enfrentar as milícias. E, aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio sabe muito bem essa realidade. Nós, de todo o país, acompanhamos o que é o Rio de Janeiro e o peso das milícias hoje. Marielle reflete um outro momento de ascenso da luta das mulheres. Um ascenso que começa lá em 2012, com o processo da Índia, quando um estupro coletivo de uma jovem levanta todo aquele país contra os abusos sexuais, que eram totalmente comuns e naturalizados. Esse caso foi a gota d'água para repercutir. Mas, também, esse caso, em todas as lutas que vieram depois, não foram casos isolados. Não foi um start que deu lá na Índia e que levantou aquele país e as mulheres contra a violência sexual. Também, a classe estava em fervescência no mundo todo, por conta do aprofundamento da crise econômica que começa em 2007, 2008. O processo de aprofundamento da crise econômica, que faz com que, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, os mais afetados, os mais prejudicados, sejam os imigrantes, sejam os trabalhadores clandestinos, e, em sua maioria, as mulheres, que faz com que aumente a violência sexual e a prostituição dessas mulheres. e, em muitos países da Europa, inclusive, a prostituição é regulamentada. E, nesse processo, o que se teve foi aumento de impostos sobre o trabalho das prostitutas, aumento de exigências, de jornada de trabalho dessas mulheres, colocando, sobretudo, as mulheres imigrantes nessa realidade. E, como a classe de conjunto vinha vendo os seus direitos atacados e retirados, com esse processo de efervescência, também se deu um espaço propício para que as mulheres se levantassem, expressassem uma luta que perdura até hoje. De 2012 para cá, as mulheres vêm protagonizando lutas fenomenais. passou pelo movimento do Niúna Menos na Argentina, que levantou o país contra a violência às mulheres. E, olha, se a gente for pegar os casos, os dados de violência contra a mulher na Argentina, eles são muito inferiores ao que a gente tem no Brasil. Mas foi capaz de levantar o país contra a violência às mulheres. Assim como, no ano passado, a gente viu a maré verde de luta das mulheres argentinas e da população de modo geral pelo direito à legalização do aborto naquele país. Nós tivemos nesse período a construção de três greves internacionais que deram um exemplo para o conjunto da nossa classe de unidade e de solidariedade internacional. Duas coisas fundamentais para que a nossa classe saia vitoriosa de todas as taxas que a gente está sofrendo e possa dar um passo à frente na Constituição não só da luta contra a opressão mas da luta para pôr fim ao capitalismo. As mulheres vêm construindo isso há três anos com exemplos fantásticos como na Espanha que no ano passado e esse ano parou o país inteiro levando mais de 6 milhões de pessoas para as ruas. No Brasil nós fomos parte desse processo. Estamos nas ruas já há algum tempo. Em 2013 nas grandes manifestações as mulheres eram maioria na rua. Fomos para a rua contra o Cunha contra o seu projeto de criminalizar totalmente o aborto inclusive nos pequenos casos em que a gente já conseguiu a descriminalização e fomos parte importante também para colocar Cunha na cadeia como um grande corrupto e salafrário que é. Estivemos nas ruas contra a cultura do estupro estivemos nas ruas pelo ele não para de primeira mão nos colocar contra o projeto do Bolsonaro que não à toa se apoiou no que há de mais atrasado da consciência da nossa classe que são os elementos conservadores e de restrição aos direitos democráticos dos setores oprimidos para enfrentar para atacar a classe de conjunto. Não à toa Bolsonaro elege as mulheres os negros e os LGBTs como um dos seus principais inimigos. todo o discurso de cura gay todo o discurso que a gente acompanhou durante a campanha e que agora segue como política desse governo de oferecer as mulheres ao turismo sexual a nível internacional de colocar para votar na CCJ agora dia 8 de novo esse projeto que criminaliza todas as formas de aborto todos esses ataques eles são para frear um setor que está em luta. um setor que vem sendo vanguarda nos processos de mobilização e um setor que vem colocando a sua luta contra o machismo contra o racismo contra a LGBTfobia a serviço da luta da classe. Não à toa a gente tem construído greves internacionais no dia 8 de março retomando as origens dessa data como dia de luta e não dia de festa não dia de homenagens e comemorações mas um dia de luta de mobilização não à toa desde a Espanha França e Itália essa discussão tem sido feita com as centrais sindicais para que de fato não apenas as mulheres paralisem no 8 de março mas que a classe trabalhadora paralise em defesa da vida e dos direitos das mulheres e eu acho que é nesse sentido que a gente faz esse debate aqui num congresso tão importante numa categoria fundamental no nosso país Marielle foi expressão desse momento de luta que passou por vários momentos da luta feminista e que chegou ao limite de dizer o feminismo só nos serve se de fato responder as mulheres mais oprimidas e exploradas não dá mais para a gente discutir o machismo não dá mais para a gente discutir a opressão da mulher sem entender que há um recorte de classe nessa discussão sem entender que a opressão que nós sofremos mulheres trabalhadoras é muito distinta da opressão que sofrem as burguesas as patroas as empresárias a dá mais que está lá no governo Bolsonaro não dá mais para responder a essa pauta de maneira unilateral para nós é de norte unificar a luta contra o machismo racismo e LGBTfobia com a luta da classe trabalhadora porque assim como lá na época de Rosa Luxemburgo Clara Zete que deu uma luta a norte para separar as mulheres trabalhadoras das burguesas hoje também para nós é fundamental retirar as ilusões das mulheres da classe trabalhadora do empoderamento individual como saída da conciliação de classe como saída como foi colocado no governo Dilma de que a Dilma assumiu o poder representar e fortalecer todas as mulheres nós vimos que a sua política não foi essa para nós o que está colocado é dizer a nossa luta contra o machismo só vai ser consequente se nós de fato tivermos um recorte de classe e organizar as mulheres trabalhadoras agora para separar as mulheres trabalhadoras das mulheres burguesas a gente tem que unir essas mulheres com outro setor que são os homens da classe trabalhadora e aí é que o calo aperta como falam e aí é que entra a importância desse debate aqui porque para unificar as mulheres com os homens da nossa classe a gente precisa olhar para dentro das nossas organizações nos nossos espaços e combater o machismo que se reflete aqui também como um reflexo da sociedade de conjunto a gente precisa ter política nos sindicatos na federação na nossa família no nosso bairro todos os espaços onde a gente está que possa fortalecer e garantir as mulheres de ocupar o seu espaço na discussão política e na construção das lutas nesse país a proposta que foi colocada aqui pela mesa de 18% como mínimo de representação de cota na direção da FNP é um passo muito importante mas é um passo é preciso muito mais do que a cota porque nós queremos cota para as mulheres sim mas nós não queremos que as mulheres ocupem as cotas de maneira abstrata nós queremos mulheres que sejam construídas para dirigir as lutas da nossa classe nós queremos mulheres que possam enfrentar inclusive com seus companheiros lado a lado de maneira fraternal a luta contra o machismo e dizer aqui tem machismo aqui está errado nós precisamos discutir e tirar algum encaminhamento é isso que nós queremos e é de conjunto a nossa classe que vai poder responder nesse marco para que a gente avance nessa luta e para que a gente de fato honre a memória de Rosa de Clara de Marielle e de todas as outras lutadoras que até aqui nos foram exemplo de luta de mobilização para a nossa libertação não só de gênero mas também de classe obrigada aplausos 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 aplausos